Drama que chegou recentemente na Netflix Brasil e conquistou os dorameiros brasileiros, estando sempre no top 10 de séries Netflix aqui no Brasil desde a sua estreia. E hoje eu vou te contar um pouco sobre os protagonistas do drama Uma Dama e um Cavaleiro. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramei, drama Young Lady and the Gentleman, ou em português Uma Dama e um Cavaleiro, drama da KBS2 que estreou lá na Netflix na Coreia no dia 25 de setembro de 2021, tá? É um drama do ano passado. E ele tem no total 52 episódios, tá disponível na Netflix Brasil, apenas legendado. E o drama vai contar a história de um viúvo rico que contrata uma tutora para os seus filhos, mas acaba se apaixonando por ela. O foco do vídeo é falar sobre os protagonistas, eu não vou entrar em detalhes sobre o drama. E eu quero primeiramente falar sobre a Ishii. Ela é uma atriz coreana que nasceu no dia 22 de setembro de 91. Ela fez a sua estreia como atriz em 2015 com um videoclipe musical. Desde então ela apareceu em vários filmes e dramas. Seu papel de maior destaque até o momento é em Young Lady and the Gentleman, pelo qual ela ganhou o prêmio de Melhor Nova Atriz no KBS Dramas Awards de 2021. Ela estudava odontologia quando ela decidiu mudar a sua carreira. Eu quero indicar pra vocês o drama Kiss Goblin, ou em português O Beijo do Doente, que é um drama que a Ishii faz parte do elenco, ela não é a protagonista, mas ela faz parte e é uma personagem super importante pra história. Você pode ver esse drama no Viki e ele só tem 12 episódios, ele é bem curtinho, rapidinho de maratonar. O Beijo do Doente vai contar a história do Bang Sock, que é um doente de 160 anos que quer se tornar humano acima de qualquer coisa. Mas pra isso, sua mentora, a Rainha dos Doentes, diz que ele deve beijar 10 humanos. Por ser atraente e possuir um charme de outro mundo, isso no início parece uma tarefa fácil. Cada vez que ele beija alguém, ele adquire uma nova emoção humana. E ele descobre que quanto mais emoções ele tem, mais complicado se transforma o jogo romântico. Um exorcista também entra em cena, ameaçando tirar dos trilhos sua jornada de uma vez por todas. E além disso, ele conhece uma jovem obstinada chamada O Yon-Ra, que o ataca e o repreende após vê-lo beijando uma desconhecida e depois a sua melhor amiga. Bang Sock não consegue evitar de se apaixonar pela O Yon-Ra, mas será que pode convencê-la a sentir o mesmo por ele? Esse drama pra mim faz parte da lista de dramas que mereciam ter mais episódios, mas só tem 12. Mas mesmo assim eu gosto muito dele, eu gosto da construção dos personagens, o plot é super interessante. E a Ishii também tá aqui nesse drama atuando e arrasando. Inclusive depois do sucesso todo de Young Lady and the Gentleman, a Ishii acabou recebendo mais notoriedade do que recebeu um prêmio em 2021. E agora ela vai estar de volta em um novo drama. O drama é Betty Prodictor, ou em português Um Mal Promotor. É um drama da KBS 2, que vai estrear dia 5 de outubro. Até o momento nós vamos ver pelos fãs subs. Nem o Vic, nem a Netflix ainda noticiaram que irão transmitir o drama. Então até o momento teremos que ver pelos fãs subs. E o drama é sobre um promotor mal educado com tendências delinquentes, que acredita que deve lutar pela justiça por qualquer meio necessário. A Ishii é protagonista desse drama e ela vai interpretar a Shin Ira, que é uma promotor sênior. Junto com ela, protagonizando o drama, nós vamos ter o Dio do Exo. Eu tô super animada pra ver esses dois juntos, o drama é bem interessante e eu acho que a química deles vai ser de milhões. Agora vamos falar sobre o Jin Hyo. Ele é um ator e músico coreano que nasceu no dia 29 de novembro de 84. Ele estreou oficialmente como ator em 2003. A sua popularidade aumentou em 2004 com o drama juvenil You Are Now e o filme de comédia World Miss Diary. Ele foi nomeado o irmãozinho da nação devido a sua popularidade. Ele fez a sua estreia nos cinemas em 2006 com o filme Flower High. Em 2011, ele lançou seu primeiro single solo, composto por três músicas que ele mesmo escreveu. De 2012 a 2014, ele esteve no exército, cumprindo o serviço militar coreano obrigatório. Ele já namorou a atriz em O Iná, de Goblin, Toca Seu Coração. Inclusive, eles já fizeram um drama juntos, que é Queen and I, que é um drama de 2012. Mas em 2014, a agência dele informou que o casal havia se separado. E eu quero indicar pra vocês o drama Lonelli, You Know You To Love, ou em português, Solitário O Suficiente Para Amar. É um drama de 2020, você pode ver no Vick ou nos fansubs. E ele tem apenas 10 episódios, é bem curtinho também, dá pra maratonar. E o drama vai contar a história de um psiquiatra de sucesso na casa dos trintas, que é o Cha Kang-Hoo, interpretado pelo Jin Hyo, que poderia ser considerado por alguns como um homem perfeito. Bonito e solteiro, com uma carreira de sucesso, não tem problemas pra encontrar mulheres que se interessem por ele. Infelizmente, o seu passado traumático tornou impossível que ele retribua esses sentimentos, pois tem um medo muito verdadeiro dos relacionamentos românticos. Apesar de não querer namorar, Kang-Hoo ainda sente a necessidade de socialização, e como é interessado nos hábitos das pessoas, acredita que compartilhar a moradia é perfeito. No entanto, a vida toma um caminho inesperado quando Lee Nayeon se muda para a casa dele. Ela é editora de textos freelance, e sonha em um dia se tornar uma escritora. Nayeon desperta sentimentos dentro do Kang-Hoo que ele não estava esperando. Generosa com os que julga serem bons e intolerante com qualquer tipo de injustiça, ela é uma mulher única que, coincidentemente, passou os últimos 4 anos sozinha. Apesar de não se incomodar com a condição de solteira, ela tem que admitir que estar só não é nada divertido. Ainda que Kang-Hoo e Nayeon prefiram a liberdade de estar solteira, decidem juntos que preferem não estar sozinhos. O amor verdadeiro pode surgir entre colegas de casa, quando nenhum dos dois parece estar disposto a se comprometer em um relacionamento sério? Eu gosto muito desse drama, eu gosto muito do elenco, eu gosto muito do plot. Foi um dos meus dramas favoritos de 2020, porque as pessoas acabaram dando atenção para ele, mas eu tive a sorte de não deixar passar, e eu super te indico. O Ji-Hoo tá arrasando nesse drama. A química dele com a Kim So-Yu, que é a que interpreta a protagonista, a Inayun, é maravilhosa, é de milhões. Então, se você não viu, corre, vai para o Viki ou para os fansubs e assiste, você vai amar. Atualmente, o Ji-Hoo tá focado na carreira dele musical. Ele tem uma banda de rock chamada S.G.O., que inclusive o irmão dele mais velho também é integrante dessa banda. Então, ele está focado nesse momento na carreira musical, em fazer shows, em fazer sucesso com a banda de rock dele. Um dos motivos pelo qual Young Lady on the Gentleman fez tanto sucesso, chamou tanta atenção dos dorameiros em geral, é a química entre a Ishii e o Ji-Hoo. E muitas pessoas viram que essa química não estava apenas ali dentro de cena, mas também fora, nos bastidores, nos eventos que eles estiveram juntos promovendo drama, inclusive no próprio evento da KBS, Dramas Awards, de 2021. E o pessoal shippa muito esses dois até hoje, todo mundo comenta muito sobre a possibilidade deles estarem juntos. E o que eu posso dizer para vocês é que, oficialmente, a gente não tem nada confirmado. Existem infinitas possibilidades, realmente eles podem só ter uma química bacana, se dar bem, né? O que faz com que eles se sintam super confortáveis, um com o outro, frente das câmeras e fora, e acabam tendo atitudes um com o outro, que faz interpretar de uma outra forma. Como também é possível que sim, eles estejam em um relacionamento, nada é impossível. Mas afirmar, com certeza, a gente não pode, até que os atores mesmo venham à frente e digam, sim, estão em um relacionamento. Conta aqui nos comentários se você já viu Young Lady and the Gentleman, o que você achou do drama, se você também shippa os atores, se você já assistiu algum desses outros projetos que eu falei dos atores, me conta aqui tudo nos comentários. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de ficar sabendo um pouco mais sobre esses dois atores maravilhosos, super talentosos, que merecem receber muito reconhecimento e muito carinho. Se você gostou, não esquece de deixar o like, e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo do Orameiro. Me segue lá no Insta também, lá eu sempre estou postando que eu estou assistindo em tempo real, notícias, interagem comigo por lá também. Então é isso, muito obrigada por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!